E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Prison Architect, certo? E dessa vez, como vocês estão percebendo aí, os caras estão quase terminando de construir o chuveiro, né mano? E é isso aí, bora já contratar o computador aqui, que já desbloqueou, a gente já terminou a missãozinho aqui, né? E galera, eu já quero pedir que você deixe seu like aí, certo? Se você realmente gosta dessa série, porque... Como vocês sabem, ou já devem ter percebido, essa é a série que tem menos visualização aí no meu canal E eu sei que vocês gostaram bastante, né mano? Então por isso, se você quer ver bastante... Se você quer continuar trazendo o vídeo dessa série, né galera? Vocês deixam seu like aí, beleza? E é isso aí, bora lá! Colocar o chuveiro aqui, né mano? Porque como que vai se chamar o negócio de chuveiro, sendo que não tem chuveiro, né? Tá, então bora lá! Falta mais o que agora? Já vai terminar ali a missão e vamos pegar outro, né? Deixa eu ver... Bloco de selas A, né? Afinal, está chegando uns presos aí e a gente não tem nenhuma cela, né mano? Ih, vamos pegar mais um aqui também, mano? Deixa eu ver... Bento da equipe... Deixa eu ver... Vamos pegar esse aqui, né? Ou não? Desprocar a manutenção... Vou pegar esse aqui, vai! Tá, agora a gente está com... Nossa, 51 mil, então eu vou fazer do jeito que eu sempre gosto de fazer, né? Deixa eu só... Ver se é isso mesmo... Que é 24... Tá 25, 24, vamos ver se é isso mesmo... Aqui assim... 1, 2, 3 por 2, né? Deixa 2 de corredor... Vou puxar bastante... Aí tem mais 3 por 2, aqui uma cela... Mais 2 por 3, aqui uma cela, né? E é isso aí, mano, é menor... Aí eu estou querendo fazer um negócio gigantão aí, ó... 1, 2, 3... É aqui, ó... 1 a menos... Caramba... 1, 2, 3... É isso mesmo... 1, 2, 3, é isso mesmo... Então, bora lá, né? Fundações concretas... Eu vou fazer logo... Bastantão... Aproveitar que eu estou com um dinheirão aqui, ó... 11 mil, é isso mesmo... Vou colocar logo uma porta aqui, ó... Vou colocar logo uma porta aqui, ó... Vou cortar a dupla aqui, ó... 1... Até aqui, cara... Até aqui é sério... Então, ó... Pode ser aqui... Isso aí... Caramba... É isso aí... Caramba... É lá, filho... Deixa eu tirar esse planejamento aqui... Que é chato pra caramba... Essa marcação aqui... Ih, está faltando luz aqui... Não tem problema não, filho... Eu puxo mais uns cabinhos aí, ó... Para vocês... Aí, ó... Fechou... Quer mais energia... Vai ficar querendo... Ai, ai... Desbloquei o faxineiro... Cadê? Limpeza, deve ser, né... Vardinagem... Trabalho por sinal... Ah, mas falta contratar esse aqui, né... Ainda, né... Beleza... Deixa eu contratar ele, então... Chefe de segurança também... Ih, os preços estão chegando, mano... Calma aí... Vai devagar aí nesse horário aí... Que eu tenho que construir os escritórios aqui... Tenho que construir os escritórios... E agora não dá para ficar dando atenção... Para os preços, né... Oh, calma aí... Foi só 4x4 só... Não se empolga, não... 4x4... Hilux 4x4... Amaroque 4x4... Calma, para de falar o nome de carro... Caramba... Opa... 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 Pior que... Pior que os... Os... Os caras que construíram os negócios aqui... Deve estar tudo ocupado lá... Construindo... O... Primeiro bloco de selas... Digamos assim, né... Ae... Tá ótimo... 6 escritórios... Eu acho que já é mais do que o suficiente... Ih... Vou ter que adiantar esse horário aqui... Não tem como não... Vai lá... Vai chegar... Vai chegar... Vai chegar... Tô falando que vai chegar... Chegou... Vai chegar... Opa... Chegou... Não... Calma aí... Calma aí... Mais um pouquinho... Opa... Tá chegando... Vai chegar... Espera mais um pouquinho... Chegou... Tá chegando... Vai chegar... Chegou... Opa... E ae... Detentos... Nossa, mano... Tenho o maior prazer de receber vocês aqui na minha cadeia... Caraca... 19 detentos... Vou até contratar uns 10 guardas aqui... Logo, mano... Pra garantir que vai ficar tudo bem, né... Ele já sabe... 19 detentos... Não é 5 que nem vinha antes, não... Agora tá vindo uma remessa grande... E aí, seus filhotes... Ó, os caras já vai logo dar uma cagada ali, ó... Ah, não... Foi o guarda que levou eles lá... Vou até colocar mais uns banquinhos aqui, ó... Pros caras fazerem umas... Pros caras curtirem o banco aqui... Apesar que curtir no banco é meio... Doideira, né... Mas tudo bem... Vou colocar uma sinuca aqui... Pra esses caras não ficarem nervosão... Será que eles jogam, mano? Sei não que você colocar ali dentro... Sei lá, hein... Ah! Sei lá... E aí, sei lá... E aí, sei lá... Opa, não... Calma aí, filhão... Calma aí... Você tá pensando que é assim, é? Tá fácil assim, é? Só mandando detento... Mandando... Mandando... Caramba, viu... Agora eu vi mesmo... Comer... Pate... 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 É isso aí... Você tá em tempo livre? Tá em tempo livre... Ué, mas essa porta aqui tá... Os caras tá em tempo livre e não abrem a porta pra eles... Ah... Eita, pô... Pô, o dinheiro vai... O dinheiro vai gastando depois que já... Tá pronto o negócio, é? Entendi... Foi nada... Não sei pra que eu tô fazendo isso, mano... Pra que eu tô fazendo isso? Me fala... Eita... Esperteza humana, viu... Esse daí merece ganhar o Oscar... Cancelei todas as luzes aqui, mano... Vou colocar de novo, né, filho? Fazer o quê? Moscou o jogo? Cabaço... Espertão... Tá bom, chega de me... Me autodepreciar, mano... Não dá pra mim ficar me... Me xingando a mim mesmo, né? Ó os caras aí, ó... Só no papão... Tem comida pra todo mundo, mano? Ele tem 34%, vou até contratar mais um... Cozinheiro aí, então, mano... Tô bonzinho... Essa prisão aqui eu tô bonzinho, mano... Vou ficar tranquilo que eu tô bonzinho... Não, não... Comida tem aqui, ó... Os caras não tá comendo porque tá sem fome mesmo... Ah, ó... Essas madeiras aqui é perigoso, hein, mano... A gente precisava de um... De um depósito, né? Alguma coisa... Como que é o nome aqui? Que eu esqueço sempre... De um armazém, né? Pra guardar essas coisas... Como a gente não tem... Não vou colocar dentro da prisão que é meio perigoso... Vou colocar logo aqui mesmo... Pronto... Já era... Tchuuu... Ai, ai... Isso aí, mano... Vamos malhar... Vamos ligar pra... Papai, pra mamãe, pro filho... Vamo aí... Vem aí... Fica nervosão, não... Cadê minha energia que eu pedi pra ligar, hein? Tá ligando... Enquanto isso, nós já vamos construindo aqui as celas, já... Aqui e aqui, né? Um, dois... Três por dois... Isso aí... Vamo construindo várias celas aqui, ó... Porque tem 19 carinhas aqui agora... Nós temos que construir pelo menos 20, né? Por que tem que construir 20? Não sei... Porque é um número... Um número legal... Ahn... Tá... De novo, eu tinha esquecido de fazer um negócio aqui pra... Pra não bugar a gravação mais... Já foi... Tomara que não esteja bugado o meu áudio aí... Se tiver bugado também, né? Paciência, né, mano? A culpa não é minha... Mentira, a culpa é minha assim que eu esqueci... Já era aqui, tá ótimo... Opa, calma aí... Calma aí que não é assim também, não, né? Calma aí que uma andurinha só não faz verão, não... Um, dois, três... Tá... Um, dois, três... Dois, três... Um, dois, três... Tá certo... É, tem que conferir, né? Se tem uma cela certinho... Vai que eu tô fazendo... Tô fazendo os negócios aqui e não tem uma cela certa aqui... Deixa eu deixar o corredorzinho... É que eu continuo... Celto... Celto, galera... Exatamente isso... Tá bom, senão daqui a pouco eu não tenho mais dinheiro pra... Daqui a pouco eu não tenho dinheiro pra coisar... Pra coisar não, cara, não... Pra... Pra construir as coisas de dentro das celas, né? Isso aqui, ó... Sempre aberto... Por enquanto sempre aberto... Porque senão vai demorar um ano que os caras vêm construir isso aqui... Olha... Ainda não construíram os cabos e já estão construindo as paredes... Vai entender... Vai entender esses caras, né, galera? Vou dar mais uma hora pra eles tomarem banho aqui, ó... Mais uma hora pra eles dormirem... Pra eles não ficarem nervosão comigo... Pra eles ficarem só de buenas... O que mais que a gente pode contratar aqui? Deixa eu ver... Ah, um psicologista... Psicologista é bom pra saber o que os caras tá precisando, né? Pra tá um faxineiro... Ah, deixar nossa prisão limpinha... O que tá faltando aqui? Cadeira... Ó, cadeira aqui, fi! Pô, bicho! No... Nossa, eu coloquei a cadeira fora do negócio... Puta... Cara mais esperto... Tá vendo, galera? Aqui, ó... O escritório termina aqui, ó... E bem na onde que acaba o escritório eu coloquei a cadeira... Esse cara merece o quê? Merece o Oscar... Esse cara merece o Oscar de mais esperto... Mais esperto... A locação... Ah, já posso colocar... Fica um cara sempre aqui dentro pra manter... Ah, os caras jogando... Ah, vou até colocar mais umas camas aqui, mano... Porque daqui a pouco esses caras vão estar tudo inconsciente aí, mano... Imagina você ficar vários dias sem dormir, mano... Você fica inconsciente, mano... É a situação que os caras vão ficar daqui a pouco... E os caras tava jogando assim nunca ali, vocês viram, galera? Vamos ver... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Então vai ter 14 camas... Mesmo assim ainda vai faltar... Faltar 5... Tome no banco... Tô nem aí... Quem mandou querer ser preso? Quem mandou fazer cagada pra ser preso? Ô, mano... Minha energia, velho... Ai, papai do céu, velho... Caraco... Vamos ver o que a gente faz... Contrate... 2 faxineiros... Caramba, mano... Assim cê me quebra, hein... Assim cê me arrebenta, hein, mano... Caraco, bicho... Bloco de, sei lá... Contra... Faço 15 minhas, tá? Ai, meu Deus do céu... Isso aqui é meio complicado... Direito à visita? Vamos pegar, vai... Fazer uma salinha de visita aqui pros caras... Fazer aqui, ó... Bem no começo... Que eu não quero ninguém passeando muito pela minha cadeia, não, né... Quero ninguém dando rolê pela minha cadeia, não, mano... Entendeu? Entendeu, meu irmão? Que só quem dá rolê na minha cadeia é eu só... Velho, eu quero que construa logo esses cabos, mano... Pô, bicho... Isso, vai lá... Pelo menos um filho de Deus aqui me entende... Vai lá, vai lá... Isso, meu garoto... Cadê, como é que é seu nome? Vou até te dar um aumento do salário aqui... Agora por... Funcionário mais... Esperto... Ai, meu Deus... Olha lá, esse aqui tá descansado... Os caras param de trabalhar pra descansar... Vou dar um aumento também, não... Ei, guardinha... Vê aqui se tá tudo bem... Ih, já era... Mas aparentemente... O nível de perigo aqui não tá subindo, né, galera... Isso é uma coisa boa... Ah, tempo livre... Os caras tão vindo pro pátio, né... Dar umas corridinhas... Pau... Brincar de pega-pega... Tá com quem? Tá com quem? Quem tá pegando? Esse aqui, ó... Cansou de brincar... Não conseguiu pegar ninguém e ele desistiu... Ah, não... Agora é pegar... Pegar pela cadeia toda, né, mano... Pega... Pega, rapaz... Pega... Eita... Saiu todo mundo pra usar o... Sanitário ali, ó... Entendi... Os caras... Os caras tava no meio da brincadeira lá... Teve que parar pra dar uma... Uma barrigada, né... Ô... Tá cagado, mano... Vai dizer que isso aqui, ó... Também, né... Né... O cara fica deixando uns... Tch... Eu... Tch... 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 Eu mereço, viu... Tá vendo, galera... Até minha voz... Até minha garganta ficou ruim, mano... Até eu fiquei ruim... Na garganta... Opa... Terminou... É nóis... Setores... Sala de visitação... Eita... Pumba... Calma aí, cadeirinha... Fica suave... Faz muito barulhinho, ó... Fica... Fica... Fica suave aí você também... Que eu não tô com gracinha hoje, não... Aê... Garoto... Assim mesmo, ó... Certinho... Certinho... Caramba... Isso aqui vem pra cá, ó... Essa porta aqui nó desmonta... E coloca ela aqui, ó... Certo... E aqui nóis... Fecha... Isso aí... Ah... Foram colocar a cama pros caras, né... Opa, tá no pátio... Vamo lá, vamo lá, vamo lá... Quero ver, hein... Quero ver... Quero ver o que esses caras vai fazer... Mano, aqui que eu tinha que colocar uma sinuca, né, velho... Vamo colocar... Ainda tá em tempo ainda... Tá vendo, galera... Vocês querem uma prisão melhor do que essa? Eu não tenho, mano... Se algum dia vocês cometerem algum crime aí... Torce pra vir pra minha prisão, mano... Vocês tem que chorar pra vir pra minha prisão... Porque vocês tão vendo aí como que é a situação, né... Aqui os caras são muito bem tratados, mano... Melhor prisão do mundo... Esse é o título do vídeo... Melhor prisão do mundo... Opa... O título do vídeo não... O título da série, né... A melhor prisão do mundo, mano... Beleza? Essa mesmo, mano... E já quero pedir que você deixe seu like aí, galera... Beleza? Se você gosta da série aí... E é isso aí, mano... Não vou nem começar a colocar as outras coisas... Porque eu quero isso aqui primeiro, ó... Puta, não... Pancela... Isso aqui vem por aqui, ó... Isso aqui vem por aqui... Eu quero garantir que ninguém... Fuja pelos canos... Certo? Tô pensando em fazer uma coisa diferente aqui... Vou fazer isso mesmo... Puxar um cano largo aqui também, ó... Até aqui... Aí... A parte do encanamento é nóis... Caramba! Já construíram as camp... Ah, não... Só algumas só... Tempo recorde, hein... Caraco! É, eu quero ver... Mais dois episódios pra construir todos esses canos agora... Opa! Aê... Aê... Caramba! Olha o cara onde vem pra ele descansar, mano... Cê é louco! Eita puta! Tá ficando nervoso! Vamos ver aqui nessas cidades... Acho que ele está com muito sono, né, velho? Olha lá, ó... Tá faltando cama, mano... Vou... Vou tentar arrumar umas caminhas aqui pra esses caras... Ahn... Quase que ele tenta estar sem cama... Aí... Puxa o cara estar jogando assim... Sozinho... Slap, ó... Os caras querem dormir, mano... Olha lá... Dormir... Olha a guarda... Feminina aí, ó... É, isso mesmo... Mas vai ser o seguinte... Eu vou colocar as camas aqui... E esses caras não vão dormir nunca mais... Não, mentira... Vou colocar não... Que a cena já tá ficando pronta já, mano... Relaxa... Relaxa um pouco aí... Caramba, esses meus funcionários... Tá fogo... Vou ter que fazer aquela... Uma sala de descanso daquela, né? Uma sala comunitária... Depois eu coloco... Vou colocar umas... Uma televisãozinha aqui pra eles ficarem suavão de dia... Pra eles não ficarem mais nervosos, né? E é isso mesmo... Assiste televisão em pé porque... Coloca a cadeira... Nunca adianta nada... E aí? Tá bom... Eu tenho quase certeza que tinha outro lugar mais perto pra me puxar essa coisa... Mas tudo bem... Caramba... Os caras vai ficar... Os caras vai começar a morrer... Começar a ficar inconsciente aqui... Pish... E aí, filho... E aí, branquero... Levante aí, filha da mãe... E aí, você também... Levanta aí, vai... E aí, guarda... Tira esse cara aqui, vai... Isso... Vai lá dormir outro agora... E aí, mano... Nossa... Foi... Moscou você, Moscou... Moscou, filho... Tira esse aqui também, ó... Esse aqui tá com muito cara de bravo, pro meu gosto... Tira esse aqui, mano... Vai lá... Tira ele da cama... Vem pra cá, vocês dois... Isso... Vai lá, ô... Despertão... Aê, filho... Agora vem, você... Tira esse aqui, ó... Esse aqui já dormiu demais... Dormiu demais... Vai você aí, cabelo azul... Cabelo azul não quer dormir, não... Vem aqui, você... Nossa... Os caras tá peidando aqui... Nossa... Cara porcão... Mano... Vai no banheiro aqui, ó... Nossa... O guarda tá bem no cheiro... Bem no cheiro agradável... Ai... Meu Deus do céu... Tô mauzão aí, galera... Nossa senhora... Olha, construíram alguns canos aqui... Que milagre... Que milagre que aconteceu... Sela... Tudo aqui, ó... Tudo aqui, filho... Sela... Tudo aqui, filho... Sela... É tudo aqui mesmo... Isso... Pronto... Já vai ter 25 selas, já... Pior é porque tá meio longe também... Daqui até aqui, né... Ah... É mesmo assim... Esses caras é muito... Que susto... Caramba... Vou fazer uma sala dessa aí... Sala de... Sala comunitária... Fazer aqui do lado da... Do pátio... Não... Que esse pátio não vai ficar aí por muito tempo, não... Sala comunitária... Onde que eu faço, mano? Vou fazer aqui, ó... Aqui mesmo... Vou colocar uma portinha normal... É isso aí... Ô... Vem um guardinha aqui, por favor... Que eu quero saber se esses caras tá... Oita, cara... Esse cara vai ser despedido... Mandado embora, mano... Não obedece, mano... Você é louco... Cadê? Tá todo mundo tomando banho? Por que não tá tomando banho? Tá bom, então... Fica fedorente, então, filho... É indo fedorzão, então... Tô nem ligando... E aí, filho... Onde é que você pensa que você vai? Ô... Onde é que você pensa que você vai, Vila, então? E aí, guardinha... Aqui, ó... Tá achando só porque você tá em tempo livre... Você vai ficar aí, é? Hã... Você tá procurando algum buraco na cerca aí pra fugir, né? Tô ligado em você, hein, filho... Hã... Tá pensando aí que você é o bonitão do Braz... Ai, ai... Nossa Senhora... Psss... Tá difícil a questão, hein, galera? Bom, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza, galera? Vou deixar eles terminando aí... No próximo vídeo eu já volto e tudo pronto, certo? Então é isso aí... Se inscreva no canal se ainda não tá inscrito... Deixa o seu like que ajuda bastante... E é isso aí... Valeu e fui! E aí... E aí... E aí...